Carlão, mestre na sua visão a possibilidade de uma combinação de negócios entre móvel e toque-stoque é positivo, vai depender muito de qual é a combinação, certo? Como eu falei no compondo a tese se não me engano no compondo a tese, a gente não sabe qual é a a proposta de composição com as duas empresas eu consigo imaginar centenas de formas de unir os dois negócios, várias delas positivas várias delas negativas, um ponto que eu acho que começa a dar uma ideia de se acontecer é um pouco positiva é que a toque-stoque aparentemente está bem apertada e passando por um momento bem difícil e a móvel é caixa líquido está assim, está numa situação que tem como se beneficiar de uma expansão, porque sempre tem como se beneficiar de uma expansão se você fizer direito certo? Mas não está propriamente com a corda no pescoço nem nada então assim, isso isso acaba dando uma alavancagem maior para a gente da móvel escolher mais ou menos as condições que a gente pretende entrar ou não, certo? Então a pressão de aceitar um negócio para sobreviver é muito mais em cima da toque-stoque do que da móvel e isso daí dá um delta de positividade no negócio que sai dali no sentido de que eu não imagino que a gestão dado que a gente não tem nenhuma pressa quem tem pressa é o outro eu imagino que a gente saia do lado vencedor de qualquer tipo de negociação ali ou simplesmente não tem a fusão nenhuma porque a gente não está com pressa certo? A gente tem caixa líquido suficiente para segurar um bom tempo certo? É mais do que isso a operação acabou de entrar naquele momento de zeragem de queima de caixa então assim mais um ponto para a gente não ter que correr tem toda a maturação de loja para ser feita seria bom ter toda uma rede de lojas para poder de fato expandir agressivamente a capilaridade no Brasil e fazer aquilo de uma forma muito mais estruturada que é o que a móvel faz de uma forma muito mais dá para ver pelas contas deles ali todo o efeito de ah, está queimando o caixa demais vamos segurar estamos expandindo demais vamos segurar todo esse movimento managerial de gestão muito mais consciente daria para fazer um proveito bem mais positivo da Tokstok mas assim isso depende muito justamente das condições que forem colocadas para um acordo então assim não adianta querer adivinhar ai, quem falar na internet que ai, eu acho bom eu acho ruim está falando besteira porque não tem nada nada, nada, nada absolutamente nada definido e um bom exemplo de pensar isso é assim se derem a Tokstok de graça para a gente é positivo se cobrarem para a gente 10, 100 bilhões de dólares na Tokstok é negativo se eu tenho duas opções dessas por mais discrepante que seja e uma é positiva e uma é negativa significa que algum lugar aqui no meio eu tenho justamente o break-even que passa de negativo para positivo se eu tenho em algum lugar aqui no meio break-even que passa de positivo para negativo sem saber as condições do negócio eu não tenho como avaliar quem está avaliando está falando besteira para não falar palavrão então assim não tem ainda informação suficiente para nada para fazer nada de avaliação nenhuma certo então neste momento é algo que pode acontecer que a gente vai avaliar a hora que tiver um pouco mais de informação neste momento não tem informação nenhuma o máximo de informação que tem é que a condição da Tokstok parece um pouco mais corda no pescoço com ponta do pé no banquinho balançando e a nossa é muito mais tranquila então a gente tende a ter maior capacidade de negociação ali que a gente vai avaliar